Um grupo de 29 idosos que viajaria essa semana para participar de um festival de ginástica na Europa não conseguiu embarcar e corre o risco de perder o evento. Eles suspeitam que possam ter levado um golpe da agência de viagens. Essa é uma parte do grupo que embarcaria para Amsterdã no próximo dia 20 de julho. Eles integram uma equipe de dança que se apresentaria num festival internacional que acontece de quatro em quatro anos. O Paulo seria um dos primeiros a embarcar e suspeitou da demora da empresa que vendeu o pacote em enviar os tickets para a viagem. Tinha um problema no voucher da passagem aérea que não constava questão de bagagem. Aí eu procurei a agência aqui em Goiânia e quando a pessoa foi fazer a verificação disso viu que a minha passagem estava cancelada e o cancelamento se deu por conta de falta de pagamento. Esta semana a agência de turismo contratada por eles enviou um comunicado dizendo que em razão de um desacordo comercial com a operadora responsável pela emissão dos pacotes a viagem não seria realizada. Um choque para cada um aqui que gastou em média 13 mil reais. A dona Nicasia já estava de malas prontas. Ela vai ficar prontinha lá porque a esperança é a última que morre, não é? E nós queremos duas coisas, justiça e respeito. Justiça por quê? Porque nós não estamos pedindo nada de graça para ninguém, nós pagamos tudo com o nosso dinheiro. O grupo é formado em sua maioria por pessoas idosas. Eles vinham ensaiando a coreografia que seria apresentada na Holanda há mais de seis meses. Compraram figurino e confirmaram presença entre os membros da delegação brasileira. É extremamente frustrante porque não é só uma perda financeira, é uma perda de trabalho do grupo, das pessoas que estão aqui. Todo mundo trabalhou muito para isso. Não foi trabalhar só para pagar o evento que é caro, todo mundo tirou o dinheiro do bolso, nós não temos incentivo, a gente não tem patrocínio quanto à hospedagem, quanto à inscrição do evento. O Gustavo é advogado do grupo e acredita que eles possam ter caído num golpe. Desde quarta-feira nós estamos procurando a responsável pela empresa. Ela todo o tempo tem nos respondido, porém não cumpre com aquilo que promete. Ou seja, a gente pediu a ela informações sobre o pagamento, bem como informações sobre a operadora de turismo, a qual ela alega que comprou essas passagens. E até agora ela não nos forneceu essas informações. A gente acredita que pode ter sido um golpe ante a negativa em fornecer essas informações. A apresentação já é no dia 29 deste mês, mas eles ainda têm esperança de conseguir embarcar. Os olhos frustrados entregam a decepção, mas eles ainda tentam o caminho do diálogo, embora as chances sejam cada vez menores. Diz ela que é tão vítima quanto nós. Então agora nós estamos aguardando, dizendo ela que vai tentar um empréstimo para conseguir comprar novas passagens para o grupo. E que todos nós aguardamos que possamos ir nesse evento. Ainda estamos convictos que vamos conseguir ir. O presidente do Instituto das Relações de Consumo orienta quem vai viajar a terem contrato tudo o que foi acordado. Caso ocorra o cancelamento ou a má prestação de serviço disso tudo, o consumidor poderá ingressar com uma ação de reparação de danos, ou seja, pedir os valores que muitas vezes ele pagou, e também a questão do dano moral. Então aquele consumidor que foi alianzado, ele pode sim procurar seus direitos. Obrigado.